Fala galera, tudo bem com vocês então? Cara, eu só posso usar o loot do Star Wars! É isso aí galera, nós vamos fazer um desafio agora, onde só vale o loot do Star Wars. Então a gente vai pegar aquela arma do Stormtrooper e vamos pegar também o sabre de luz que tá na ilha do Fortnite. E esse desafio aqui vai ser massa demais. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. É isso aí galera, bora pra esse vídeo massa! Carna, já tá na partida! Pode pegar o... é... isso aqui? Pra mim não é? Ah, já vou tá morto. Aí, sabe? O motu do... Mano, é muito estranho o que não dá as armas. Até aí, bom, bom! Canhão, canhão! Toma coisa, toma coisa! Canhão, canhão! Você falou e não... não pode ir. Ai, cara! Não queria matar ele, ele queria ir onde se matar. Ah, tá montando o canhão. Ah, tá montando o canhão. O cara tava suando. O outro cara eu vou matar ele. Não, tá não. É o cocô! Só o cocô! Ah, 30? Ah, não, eu fui construí agora. Tchau, cocô! Só tá tirando. Mas ainda não vou ver. Nossa, só sobrou muito. Toma! Toma, toma! Ei, dança, dança, dança! Só o loot do Star Wars, mano! Ele foi de primeira, mano! Eu achei que não dava. Porque assim, quer ver? Faz ser... Ele matou o Totoro Estranho. Porque o cara tava segurando o cabelo, mano. Eu pensei que ele foi me matar. Eu pensei que tá aí, ó. Cadê? Ele foi muito boa essa partida, ó. Quatro kills, é? Pelo menos, é? Porque eu... Que fale um... Fale a kill. Fale o desafio, é? É, isso aí. O desafio foi completo. Foi! Boa, garoto! É. Que é nóis! Foi finalizar esse vídeo. Espera o que gostar. Tu deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.